Maio Longe demais Maio Já está no final É hora de se manter Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Esqueça os seus finais Eu preciso De alguém Sem o qual Eu passe mal Sem o qual Eu não seja ninguém Eu preciso De alguém Maio Já está no final É hora de se manter Pra viver Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Esqueça os seus finais Esqueça os finais Eu preciso Eu preciso De alguém Eu preciso De alguém Sem o qual Eu passe mal Sem o qual Eu não seja ninguém Eu preciso De alguém É, 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 é É, 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 é Maio 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 Eu queria apresentar Pra vocês agora Um príncipe De olhos verdes De olhos verdes Pra cantar comigo Na rua, na chuva, na fazenda Eu quero receber Com as palmas de vocês E todo carinho E todo amor Pra me dar um cheiro Lenine Aplausos